Me lembro do seu sorriso, do seu carinho, da sua alegria e do seu jeitinho Inocente por o meu anjinho, presente de Deus Me lembro do seu sorriso, do seu carinho, do seu abraço forte e do seu cheirinho Inocente por o meu anjinho, presente de Deus Dizem por aí que é pra cuidar de ti que eu vim, mas eu sinto que é diferente Você quem veio pra cuidar de mim, do dia em que nasceu até pra sempre Você minha pequena e essa minha, minha prim, minha preta, minha neguinha Te amo desse tamanhão e vou te esperar Estou pintando um mundo colorido pra você voltar Me lembro do seu sorriso, do seu carinho, da sua alegria e do seu jeitinho Inocente por o meu anjinho, presente de Deus Dizem por aí que é pra cuidar de ti que eu vim, mas eu sinto que é diferente Você quem veio pra cuidar de mim, do dia em que nasceu até pra sempre Eu sou a sua pequena e sou só sua, sua prim, sua preta, sua lindinha Te amo desse tamanhão e vou te esperar Estou pintando um mundo colorido pra você voltar Você minha pequena e sou só sua, sua prim, sua preta, sua lindinha Te amo desse tamanhão e o mundo me ajudou Pintei o mundo todo colorido e você voltou Pintei o mundo todo colorido e você voltou Te amo mamãe Também te amo neguinha